Olha, foi condenado a mais de dois meses de prisão o dono dos pitbulls que atacaram o triatleta de Ribeirão Preto. O caso aconteceu em Leme, onde a vítima treinava e sofreu mais de 50 mordidas. Ele precisou passar por três cirurgias e até hoje segue em recuperação. Gustavo Batista conta os detalhes nessa reportagem. Balança. O advogado da vítima do ataque dos pitbulls explica a decisão da justiça. A justiça decidiu em primeira instância acolher a acusação contra o acusado em razão não só da contravenção penal, em razão da ausência de guarda de animal perigoso, mas também a condenação pelo crime de lesão corporal culposa. Isso porque no decorrer das investigações ficou demonstrada a gravidade e a extensão dos danos que sofreu a vítima com os ataques dos cães e por essa razão houve a fixação de uma pena de detenção, pena essa de dois meses e 21 dias, que não poderá ser substituída por outras restritivas de direito. O triatleta atacado pelos cães continua em recuperação em casa. Em junho, a Record TV conversou com o Tiago sobre os momentos de tensão que viveu. Ele é de Ribeirão Preto, Máster e Nave Leme, porque estava na casa da sogra. O ataque de pelo menos cinco pitbulls durou cerca de um minuto e foram pelo menos 50 mordidas. Quase houve um arrancamento ali, se ele não, entendeu? Se o cachorro que me parece que ele ficou pendurado, o cachorro ele protegeu do pescoço, ele ficou pendurado no braço, uma lesão profunda, tanto é que a parte circulatória houve um complemento, pelo menos superficial, importante. Não vou dizer que ele teve sorte com isso, lógico, mas ele teve sorte no sentido de que a pessoa que o acolheu, que o socorreu, trouxe direto pra gente. Então esse tempo foi muito importante pra ele. Tiago foi salvo por um homem que passava pelo local. Acho que é muito difícil, é uma pessoa que você tem certeza que salvou a sua vida, né? Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ia ter famílias tristes, chorando. A família fez boletim de ocorrência e a polícia passou a investigar o caso, até a primeira decisão da justiça, que acaba de sair contra o proprietário dos animais. Os cães teriam saído de um sítio 300 metros do local do ataque e Tiago não teria sido a primeira vítima. Outros três registros semelhantes teriam acontecido na região. Um deles foi com este trabalhador rural. Na época da reportagem, a advogada dos donos dos pitbulls defendeu os clientes. Se for necessário, a prova de arcada dentária, DNA, está à disposição. A população quer justiça, mas a justiça tem que ser feita a partir de uma investigação correta e apuração dos fatos. Passados vários meses, cirurgias e dezenas de atendimentos médicos, Tiago ainda se recupera, mas as marcas não deixam ele esquecer do que aconteceu. Ainda não sabe quando vai voltar a andar e trabalhar. Apesar disso, já tem a meta de voltar às competições no ano que vem. Apesar da decisão favorável sobre o ataque, continua preocupado. A justiça foi feita ou está sendo feita, porém, até onde eu sei, os cães estão lá ainda. Ele possui três dos cães. Lembrando que no dia do ataque foram, no mínimo, cinco pitbulls. E os cães vivem em um sítio onde o sítio não tem nenhum tipo de segurança para os cães saem livremente. Enfim, eu espero que isso seja resolvido. Os cães estando lá, o senhor Efraim pode ir para a prisão, porém, os cães ainda estão lá. Espero que isso se resolva o quanto antes, para evitar uma tragédia maior. Olha, e essa foi uma decisão em primeira instância. Por isso, a advogada do dono dos pitbulls pode ainda recorrer. Nós tentamos falar com ela e também com o dono dos cães, mas eles não retornaram.